Minhas saudações a você por assistir mais este vídeo. Hoje falo de mais uma praia em um lugar muito privilegiado. Data-se de praeiro, uma das praias que fica lá em Barra de São Miguel. Por um pequeno lapso na produção do vídeo que fala sobre a Praia do Gunga, esquecemos de incluir esse roteiro. Mas hoje eu venho cumprimentar e mostrar também a cidade de Barra de São Miguel. Para os que não sabem, a Praia do Gunga e a de Praeiro é dividida em função do lago e é formado onde deságua no mar o rio São Miguel. Mas a cidade é a mesma. Então mostro a vocês imagens desse paraíso. É só continuar assistindo. E se não estiver inscrito, inscreva-se neste canal para nos ajudar. Não custa nada e você nos ajuda dando o seu gostei clicando na mãozinha logo abaixo deste vídeo. E se inscreva no canal para nos ajudar. Passamos por aqui para conhecer melhor o lugar e escolhemos o praeiro Big Club, cujas imagens do local você as vê nessas tomadas aéreas. E chegando um pouco mais à frente, já vemos essas belas persinas naturais e sua praia. Olha, moçada, nesse momento a maré está bem baixa, pouca água nesse primeiro ponto. Mas já sabemos que conforme o dia vai passando a maré vai subindo e isso muda quando for ali pelas 15 horas. O importante é que a maré vai subindo lentamente, dando oportunidade ao turista de aproveitar os diferentes níveis da água. São pontos muito positivos que às vezes nem percebemos, não é mesmo? Vamos então dar uma olhada na estrutura que você pode encontrar por aqui. E como você pode estar bem à vontade se tratando aí então de um restaurante. Hoje nós estamos visitando a praia de Praeiro. Também fica aqui no litoral de Alagoas. E essa é uma das praias mais lindas, vamos dizer assim, que nós temos aqui. E de banho também. Por que eu digo isso? Porque se vocês vejam aqui, tem bastante piscinas de água que é formada por esses corais. E olha só, é um lugar perfeito. Parece assim até paradisíaco, né? Porque é tudo do jeito que o banhista gosta, principalmente as pessoas que estão com a família aqui, para poder se aproveitar dessa maravilha. E existem esses barcos também, né? As pessoas podem fazer os passeios dela. Existem bancas de alia aqui perto, você pode também chegar em outros lugares para fazer as visitas. Enfim, há lugares assim bastante diversificados. Há programações bastante diversificadas para você aproveitar esse local aqui. E tem outro mais. Aqui nós temos uma estrutura muito boa. As pessoas que vêm aqui não vão ficar decepcionadas porque olha só essas estruturas. Você tem até a opção de deitar aqui numa rede, né? Olha aqui, tem as redes, as bancadas são aí uma espécie de sofá. Aqui dentro também tem outros tipos de opções. E se você quiser investir um pouquinho mais, você até pode ficar nessa parte de cá, ó. Que aqui tem as jacuzzis. E você pode estar com a sua família e fazer então seus movimentos aí de banho, hidromassagem. O lugar aqui não resta dúvida que é muito bom para você passar as tuas férias. E aqui é um local assim que você tem alimentação. Você chegando aqui com a sua família, com certeza você vai saber escolher um bom prato. Há ótimas opções aqui do prato. E toda essa estrutura então está a serviço aqui da população que chega. Aqui o horário de abrir é às 9 horas da manhã, então não adianta você chegar um pouquinho mais cedo. Porque você vai encontrar fechado. Então, se você quiser pegar aí um bom lugar mais à frente, você pode chegar aí até aí por volta aí de umas 8h40, 8h45. A hora que terminar de abrir você já entra e pega os primeiros lugares, caso tenha interesse em pegar os primeiros lugares, né? Olha que maravilha esse lugar, maior conforto. É maravilhoso, tem até essa rede para descansar. Olha que maravilha. E realmente, veja só que excelente essa estrutura que nos proporciona. Então é isso aí. Vamos lá. Vamos ver também esse dia. Tchau. 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 E veja a tranquilidade de estar com as crianças brincando. nessa enorme piscina natural. Isso já é por volta das 11 horas da manhã. E já vemos então as ondas no mar arrebentando ali naquele paredão. De forma uma grande muralha que impede então o avanço do mar para esta parte aqui. Isso quando a maria está baixa, né? Mas ao longo das horas isso vai mudando. Agora observem que a muralha já está sendo vencida pelo mar E as águas já estão transpondo para as piscinas E a partir de agora vocês já estão vendo imagens da situação da piscina Por volta das 13 horas Então já mudou muito, não é mesmo? Mas quando isso acontece moçada, a diversão não acaba Surgem as opções de passeios com diversos tipos de embarcações marítimas Fica até mais escuro andar pelas águas com a amarela um pouco mais alta Também surgem os boias, que é uma ótima opção para a criançada Enquanto isso, no restaurante já é a musga que aninha os turistas Também tem o comércio local, que possui muitas coisas que você pode comprar e presentear parentes e amigos Então, diversões e o que fazer no local não falta Com certeza você irá gostar de passar por esse local E apreciar tudo que ele oferece E vou me despedindo por aqui, deixando um abraço a você E pedindo que curta o vídeo e espalhe o link do mesmo a seus grupos de amigas e familiares Isso muito vai me ajudar Forte abraço a todos Amém 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 Amém